Oi! Eu sou o Gabriel Zorden do arroba gás do TRD Há um tempo atrás, num vídeo de comprinhas de unhas, eu mostrei pra vocês esse produtinho aqui chamado Nail Aurora Glass Paper Que eu comprei e me intrigou bastante, que são esses filetes de unhas iridescentes Paguei super baratinho, gente, R$5,99 E no vídeo de hoje, eu queria fazer uma esmaltação usando esses filetes, né, gente? É a minha primeira vez usando filetes de unhas na decoração Faça uma unha com degradê, com glitter, com francesinha, com filetes, com muita coisa Tudo em uma só, com esses tons de nude, verde, meio verde-água e tal, um seal, assim Muito, muito lindos Então, se você já quiser conferir essa nail art e me assistir usando pela primeira vez esses filetes de unhas Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo E, claro, continue assistindo Então, gente, vamos começar essa decoração de unhas Eu não tenho exatamente uma inspiração e nem um planejamento muito certo do que eu vou fazer no vídeo de hoje Mas, assim como vocês sabem, a minha motivação mais especial pra fazer essas unhas São esses papeizinhos aqui, olha, chamado Nail Aurora Glass Paper Que eu mostrei pra vocês recentemente em um vídeo de comprinhas Isso aqui são filetes de decoração de unhas, olha só Eles têm todo um shift de um verde pra um roxo e tal Meio verde-água e tal, uma coisa assim, bem conceito Não sei exatamente o que eu vou fazer, né, gente? Também quero envolver nudes e tal Então, vamos lá, né? Pra começar, eu vou usar o esmalte plié da linha Impala Bailarina, né? Eu gosto bastante desse esmalte, ele fica muito lindo, gente Porque ele é um nude com alguns brilhinhos brancos, sabe? Eu acho que fica coisa mais linda Só que ele precisa de duas camadas, no mínimo Então, já vou cuidando de fazer logo Vou esperar essa primeira camadinha do nude Já sentar e já já eu volto Bom, gente, tô de volta Fiz duas camadinhas já do esmalte plié da Impala Nem me deu o trabalho de mostrar Porque é literalmente só fazer uma camada por cima da outra, né? Agordei assentar um pouquinho Ainda tô com os cantinhos das unhas sujos Mas nem limpei Porque nós vamos fazer um degradê, gente Então, não vou limpar a unha pra sujar de novo, né? Que eu também não sou tonta Tô aqui com um pedacinho da minha esponjinha Inclusive, tá bem grande essa esponja Acho que eu vou cortar Cortar Em algumas unhas eu vou fazer um degradê de um nude pra um teal, né? Um verde-água, uma coisa assim bem linda, né? Tô usando o plié da Impala na pontinha Que é o mesmo esmalte que eu usei anteriormente No meio eu vou aplicar o merengue suíço, né? Que é um esmalte da linha Lollipop da Impala Que ele não tem uma taxa de cobertura tão alta Então eu vou colocar ele aqui no meio, tá? Inclusive vou pingar algumas gotinhas de top coat Por cima mesmo Já dei a dica pra vocês aqui no canal, né? De quando fazer degradê Colocar algumas gotinhas de um esmalte incolor na transição Que ajuda bastante E na parte de cima eu vou colocar o How You Doing da Risqué Inclusive tem resenha aqui dessa linha Friends da Risqué No canal, vou deixar linkado aí pra quem quiser assistir E ele parece demais com o merengue suíço da Impala Mas vocês estão vendo que tem uma diferenciazinha E também ele tem uma taxa de cobertura bem maior Bom, esse degradê vai ficar em três unhas apenas Assim como eu falei pra vocês Então eu já vou começar fazendo nas unhas que eu quero, né? Que são o polegar, mínimo e indicador Deposito nas três e já venho voltando individualmente Pra ir melhorando, né? Esses degradês Garantir que pegou em todas as unhas bonitinho, certinho Fazer degradê nessa cor aqui que eu tô fazendo, gente Pode ser bem desmotivador no início Porque fica muito feio na primeira camada Assim como vocês conseguem ver Mas o rolê é ter paciência, gente Não fica repetindo muito não, tá? Na primeira camadinha Já dissei pra vocês isso várias vezes aqui no canal Enquanto uma camadinha do degradê tá sentando numa unha Vai fazendo a outra mão, tá? Se você ficar repetindo muito Você pode levantar o degradê E aí você vai ter que começar do zero Isso é muito chato Então olha, já tô recarregando aqui a minha esponjinha, tá? Na mesma ordem Usando o truquinho da top coat e tudo E vem fazendo nas unhas que você escolher, né? Tô fazendo no polegar, indicador e mínimo Assim como já falei pra vocês anteriormente Logo que eu termino o esqueleto do meu degradê Eu sempre venho com um sacante de unhas, tá, gente? Porque se isso aqui borrar, você vai ter que tirar todo o seu esmalte Fazer tudo do zero Então eu venho loucamente no secante Não precisa se importar se tá muito perto ou se tá muito longe Se vai ficar buraquinho na unha por causa do spray ou não Porque isso aqui tá longe de tá pronto Mas eu vou deixar as minhas unhas assentando um pouquinho, tá? Enquanto esse degradê aqui começa a secar E já já eu volto Bom, gente, tô de volta Eu limpei os cantinhos apenas nas unhas com degradê Porque eu decidi que eu vou aplicar esse glitter aqui da Verona Que é o glitter Eloá Que é um glitter muito bonito Que eu não uso com tanta frequência E ele tem esse efeito meio confete Ele tem umas partículazinhas de glitter azul Mas o resto, gente, é tudo confete preto E esse azul meio zerriado que eu acho que super vai combinar Eu vou aplicar em todas as unhas que tem o degradê Pra dar um detalhe a mais E esse glitter é bem bonito Se ele tivesse mais brilhos azuis Eu acho que ele ia ser mais lindo ainda Mas eu tô satisfeita até o momento com ele Eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra mão e já volto E bom, gente Com o meu Aurora Glass Paper e uma tesourinha de unhas Eu vou vir cortando alguns filetinhos Pra usar nas minhas unhas mais tarde, né? Vou vir no esmalte How You Doing? E num pincelzinho que eu mesmo adaptei Começando a fazer uma francesinha colorida Ou em inglesinha, chamem como vocês quiserem Alongada, né, gente? Que eu já ensinei pra vocês Vou fazer a francesinha em V, tá, gente? Que é o formato que eu mais tenho gostado ultimamente O restante da unha eu venho preenchendo com o próprio aplicador do esmalte Tirando bastante o excesso Porque esses aplicadores da Risqué são bem grandões, né, gente? Então venho com muito cuidado Bom, gente, o formato é esse, né? Mas eu queria colocar o foil, né? As folhinhas Cruzando essa francesinha Nem sei se isso vai ficar bom Sendo bem honesto com vocês Mas vamos tentar mesmo assim Não sei nem como é que aplica Mas vamos lá Tô usando uma pinça, tá, gente? Olha só Tô achando bem bonito Vou pegar outro aqui E tentar colocar retinho E agora, o bafo É que eu vou vir num alicate Cortando os excessos, gente Eu não procurei tutorial e nem nada, tá, gente? De como usar isso aqui Então se vocês tiverem dicas e tal E jeitos melhores de usar Comentem aí embaixo Eu podia dobrar isso aqui, né? Mas eu acho que eu não vou Porque vai dar trabalho Então eu vou cortar aqui retinho Vou dar um micro acabamentinho aqui, gente Que ficou um cantinho sem pintar Olha aí, gente O Aurora Glass Paper Tá aprovado? Eu curti Eu vou repetir o mesmo design, tá? Nessas outras três unhas Então eu vou deixando um pouquinho mais acelerado, tá? Pra vocês irem vendo Bom, gente Cantinhos da unha já limpos Vou aplicar a top coat Que tudo termine em brilho Da Dailoo Sobre as minhas unhas E é muito importante Aplicar a top coat, gente Nessas unhas aqui Com os filetes Porque a top coat Que vai manter ele seguro aqui E vai garantir que ele não vai cair Nem vai arrancar o seu esmalte Ou coisa do tipo E olha só o efeito, gente Fica muito lindo Dá todo um reflexo na unha e tal Não sei se vocês vão conseguir ver Com 100% de certeza A curva de cor lá na câmera principal Mas nessa aqui vocês conseguem E eu basicamente vou repetir todo esse processo Nessa outra mão aqui Antes da gente finalizar essas unhas de vez E finalmente Uma última vez Eu vou aplicar top coat Nas minhas unhas Simplesmente amando O resultado do efeito Desse foil Nas unhas Não esquece de envelopar A pontinha aqui no final, tá, gente? Que é muito importante Pra deixar tudo niveladinho Então é isso, gente Esse é o resultado final Das minhas unhas Usando o Nail Aurora Glass Paper, né? Eu não acho que eu falei nesse vídeo aqui Mas eu peguei apenas R$5,99 nesse negocinho, tá, gente? Isso aqui vende aos baldes Em loja baratinha Lojinha da 25 Lojinha especializada em unha e etc Pra quem quiser saber a marca É essa Ayoaziyui Ayozeriyui Não sei pronunciar, gente Mas tá escrito aqui na tela, tá? Pra vocês verem E tô simplesmente amando o reflexo, gente Eu não sei se tá pegando muito bem na câmera Mas ele tá refletindo pra um dourado Nessa base aqui do esmalte nude E eu tô apaixonadíssimo por essas unhas aqui Se você gostou de aprender essa esmaltação Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem De nail art Tem vídeos de resenha Tem muito conteúdo incrível De todos os aspectos de beleza Então já se inscreve aí Sai conferindo os vídeos do canal Que eu tenho certeza que você vai amar Conteúdos incríveis Não somente aqui no YouTube Como também no meu Instagram No Twitter e TikTok Nessas plataformas eu posto vários conteúdos Que não chegam aqui no YouTube Então se você quiser conferir meus challenges As minhas dicas extras Os meus videozinhos de maquiagem Tutoriais de mates Que não vêm aqui pro canal Corre nas minhas redes Principalmente no Instagram e no TikTok Que eu tô sempre postando lá E tô sempre conversando com vocês Por lá também Não se esqueça de compartilhar esse vídeo E o canal com os seus amigos Isso ajuda muito, muito, muito Muito o meu trabalho Então vamos transformar esses 150 mil inscritos Em muito mais Com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo Eu sou a Gabriel Jordan Muito obrigada por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you E esse foi o vídeo de hoje 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 E esse foi o vídeo 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 Tchau, tchau.